Quem olha na minha cara De saudade sua Pra evitar esse constrangimento Nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Quem olha na minha cara Já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí De saudade sua Pra evitar esse constrangimento Nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Só abro a porta de casa Obrigado.